Come on! Humanos, nós viemos em paz! Diferentemente de vocês, né? Mas queremos sua atenção pra tentarmos entender um pouco melhor vocês! Já estamos entre a humanidade desde que um cientista abriu um portal ao nosso mundo e alguns de vocês já foram nos visitar também! Mas expliquem pra gente, por que vocês amam tanto esse jogo, The Sims? Estivemos observando suas ações bem de perto no último fim de semana, em São Paulo! Evento de lançamento do The Sims 4! Ao trabalho! E aí Música Entendam a gente, nós adoramos vocês, o jogo inclusive é bem divertido, mas por que essa fixação pelo nosso planeta, nossos minérios, nossas pessoas? Querem vir pra cá? Não tem problema, mas façam direito, vamos ensinar como. Mil trevas mil truques. Tem dois jeitinhos bem simples, primeiro, um, compre um foguete, dois, chegue ao nível 10 de ciência aeroespacial, três, clique na opção de viajar pelo buraco de minhoca e pronto! A segunda maneira é se tornando um bom cientista. Um, chegue ao nível 9 da carreira cientista e consiga ao menos 11 descobertas. Dois, construa o seu próprio gerador de buraco de minhoca eletrofluxo. Três, aprimore-se até que ele deixe você atravessar o portal. Quatro, seja bem-vindo a Sixtham, nosso planeta natal. Nada de gracinhas por aqui, hein? Quer saber por que estamos fazendo essa observação de vocês? Não é só pelo potencial de guerra de vocês, mas também pela força física. Alguns de vocês até parecem ter poderes mágicos. E outros até chegam a ser cruéis. No The Sims. Não é o que vocês dizem na Terra? A zoeira não tem limite. No The Sims é onde vocês parecem se libertarem pra fazerem tudo o que não podem na vida real. Tipo... Criar plantas assassinas por diversão. Insistir em relacionamentos sem sentido. Como fez essa pessoa chamada Kriptonita Rosa. Vocês se irritam com oportunidades perdidas tipo essa. E essa. E essa. E usam suas máquinas pra destruição. Vocês matam pessoas nas piscinas. E mesmo quando morrem, voltam pra assombrar e importunar os vivos. E ainda se divertem com tudo isso. Vocês humanos são estranhos demais. E ainda assim, parece que podemos nos dar bem. Venham jogar com a gente. No The Sims 4. Ao trabalho. Eita, mas o que foi isso? Gente, o que rolou com o programa dessa semana? Galera? Pessoal? Alguém? Terça que vem tem mais. Eu acho. Falou, galera! Come on! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri